Sejam bem-vindos ao Baile do Chapadão! Já tava tudo resolvido em mim, eu tinha outra pessoa e quando eu vi, achei que tudo se encaixava bem, eu jurei, balança, vambora, vai! Você não sabe mais como meu coração já sabe que tudo chegou, mudando a direção que deixou, vambora! Quem sabe, canta aí! Vai! Eu não posso amar alguém, eu não me perdi, eu não me perdi, eu não me perdi, eu não me perdi, claro é que eu posso amar alguém, eu só vi uma vez e me apaixonei, o teu passado de decepção, aquele cara que só quis brincar contigo, não me compara com ele não, Aquele táiała que eu amo até aquele amigo, seu também amigo, né? Eu fui numa de helpida pra jantar a gente, veja de beleza... E mesmo assim você não quer ficar comigo Como é que eu posso amar alguém Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu só vi uma vez E me apaixonei Como é que eu posso amar alguém Como é que eu posso amar alguém Como é que eu posso amar alguém Que eu só vi uma vez E me apaixonei Já tava tudo resolvido em mim Eu tinha outra pessoa em planos de casar Achei que tudo sem cachorro Oi, Nai Vai Aí vem Vai Chegou na contramão Agora eu quero ouvir vocês bem alto, hein Bem alto Como é que eu posso amar alguém Que eu posso amar alguém Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu posso amar alguém Baixinho O teu passado O teu passado Aquele cara que só quis explicar você não Não me compara com ele não Aqui no coração Aquele amigo seu Tá bem amigo meu Eu vou te cumprir pra ajudar a gente Eu já te telefonei Eu já te telefonei Eu já te telefonei E mesmo assim você não quer Não quer ficar comigo No meu coração Eu já te telefonei Eu já te telefonei Eu já te telefonei Eu já te telefonei Quem tá solteiro dá o grito Boa sorte, hein? Vá! Quando é que eu posso amar alguém Alô, camarote, alô, camarote Viga! Quando é que eu posso amar alguém Eu sabia que eu posso amar alguém Dá um gritinho à mulher A mulher que odeia homem mentiroso e fofoqueiro Sebra DJ Toma dele embora assim, ó Vai com Deus, siga em frente, vai embora Agora Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Eu tenho medo, eu tenho medo Eu tenho medo, eu tenho medo Eu afago da memória tudo que a gente viveu Vai com Deus, siga em frente, vai embora Agora Vem gentilmente, peito fora E apago da memória Cabeça! Outra vez Me ligando Só que eu não vou atender Já bebeu Tá chorando Pra tentar me convencer Dessa vez Tô mudando Tudo aqui Bem devagar Nossas vidas Nossos sonhos São difíceis Ó Eu não quero mais saber do teu ciúme louco Daquela só mania de querer mandar Mas se você quiser Mas se você quiser Eu vou te Alô Sebra DJ Se prometer que não vai Vai com Deus, vai! Vai com Deus, vai! Vai com Deus, siga em frente, vai embora Agora é o seguinte Quem tá feliz Quem tá solteiro Levanta a mão Levanta a mão E balança Balança Vai! Outra vez me ligando Só que eu não vou atender Já bebeu, tá chorando Pra tentar me convencer Dessa vez tô mudando Tudo aqui vem devagar Nossas vidas Te juntar Eu não quero mais Daquela só Que não vai mais voltar Vai embora Quem não quer mais sou eu E apago da memória tudo que a gente viveu Viveu, viveu, viveu Quem não quer mais sou eu Beijinho, chau, mete o pé, eu tô fora E apago da memória tudo que a gente viveu Acorda, siga em frente e vai embora agora E apago Joga a mão, joga a mão no alto, balança, balança Outra vez me ligando Só que eu não vou atender Tem algum gerro preferido aqui hoje? Vocês conhecem gerro preferido? Então fala pra ela ou você A nora preferida A nora preferida Fala pra ele Mas você tá de briga ficando bom Eu tô com raiva, tô tirando o campo A gente tá liberando, esse pé se quer E o coração da gente tem que se ferrar Eu tenho que fazer uma coisa boa Porque você não mata A vaga é só pessoa E vem ficar contrário A vossa sua vida Com um velhinho da sua família A gente não se para nunca mais E você Seu namorado Qual é o preferido do teu mar Sebra DJ Tá ficando com um cara que eu não gosto Mas pode ir direto em tudo que eu gosto Isso é amor Isso é amor Ainda não me esqueceu Teu coração é meu e tem mais Eu sou o gelro preferido dos seus pais Eu sou um bom homem e noção Mas você tá de briga ficando com o outro Eu tô com raiva, tô te dando um troco E a gente tá vivendo, esse pé de guerra E o coração da gente aqui se ferra Eu vim te fazer uma proposta boa Porque você não mata Lá dessa pessoa E vem ficar tão grande O queridinho da sua família E a gente não se para nunca mais E você fica namorando com o gelro preferido dos seus pais Ó Ainda não me esqueceu O teu coração é meu e tem mais Eu sou o gelro preferido dos seus pais Eu sou um bom menino e noção Eu sou um bom menino E é por isso que a sua família torce Pra você fundar pra mim Mas você tá de briga ficando com o outro Eu tô com raiva, tô te dando um troco E a gente tá vivendo, esse pé de guerra E o coração da gente aqui se ferra Eu vim fazer uma proposta boa Porque você não mata Lá dessa pessoa E vem ficar tão grande Amor na sua vida Um bonitinho da sua família E a gente não se para nunca mais Bastinho Essa é a versão das mulheres Essa é a versão das meninas Ó Mas você tá de briga ficando com outra Eu tô com raiva, tô te dando um troco E a gente tá Canta pra ele, canta E o coração Eu vim te fazer uma proposta boa Porque você não larga logo a sua garota E vem ficar tão grande Amor A queridinha da sua família E a gente não se para nunca mais E você fica namorando com a nora preferida dos meus pais Mas você tá de briga ficando com o outro Eu tô com raiva, eu tô com raiva E a gente tá vivendo, esse pé de guerra E o coração da gente aqui se ferra Eu vim fazer uma proposta E você não larga logo essa pessoa E fica tão grande Amor na sua vida O queridinho E o filho da sua família E a gente não se para nunca mais E você fica namorando Isso é amor Eu sou o gerro dos seus pais Obrigado Alô Adriano e Erika Alô Adriano Olha amor Como sendo seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de informalidade Feito dos estranhos Parece até que a gente não Acabou E aquela saudade A gente vai fingindo que acabou Maldade Ah, tá no meu paladar O sabor de te beijar Te tirar Só teu perfume É que você Alô Canjica Vem pra trás do palco Adormentando Adormentando Faz volta O marido A dança É que você Se desistir O marido É que você É que você É que você Volta pra casa Volta É que você Pode me aliciar Eu vou na minha vida Só me bagunçar Adormentando Me apaixonando Você só pode É que você Se desiste a boca No resto do palco São três palavras Volta 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 Vem pra casa Essa é pra você Essa é pra você Vamos que voa, homem Xamone Vai Vai, Xamone Ele não te merece Fala mal de você Lága logo esse cara, pô Ó Toda vez que eu te vejo Eu te quero Vai, vai, vai Lága logo esse cara Que ele não Vai, vai, vai Eu não sei por que Você fica se enganando assim Ele não vai dizendo Por aí que você Engordou A passeada Disse que ele Até te apelidou Agora me diz É isso que você sonhou Vem Volta então pra mim Sei dos seus defeitos Quero mesmo assim Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Sai, cara Olha pro lado Vai Balança Balança Ei Ele não te ama Como eu Brincar Duvido o que ele faz Amor gostoso Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Sou um cara pra você Melhor que eu não vai ter Toda vez que eu te vejo Eu te quero Larga logo esse cara Que ele não Larga logo esse cara Eu não sei por que você fica se enganando assim Eu não sei por que você fica se enganando assim Eu não sei por que você fica se enganando assim Ele não vai dizendo por aí que você engordou Rapaziada disse que ele até já perigou Agora me diz se é isso que você sonhou Volta então pra mim Quero mesmo assim O que foi fazer? Se arriscar É só olhar pra ele e vai, 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 vai Duvido que ele puxa o teu cabelo Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Balança, balança Sou o cara pra você Mera que eu não vai ter Sou o cara pra você Mera que eu não vai ter Mera que eu não vai ter De verdade, quem tá solteiro aqui? Tua mulher que estiver solteira vai ser convidada pra subir no palco E ela pode escolher algum de nós pra dar um beijo na boca Espero que seja comigo Mas é beijo de verdade, tá? A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente... Ó Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido Que nem o dinheiro no mundo pode comprar Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro Você tá maravilhosa, hein? Você sobe pra me fazer desordem Não quero saber se veio pra ficar E aqui voltou Vai! Vai, João! É boa! Você tá maravilhosa Ó A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar Uou E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem de E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você tá maravilhosa, hein? Você sobe pra me fazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do chão Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Você sobe pra me fazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do chão Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você sobe pra me fazer desordem Você sobe pra me fazer desordem É hora do chão Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Voltando ao assunto A mulher tem que ser solteira Porque eu não quero ficar careca aqui hoje Tem que ser solteira Com ela O beijo é sem graça Sem sabor Sem tesão A transa não passa De encenação Mas papel assinado Não dá pra rasgar Com você Eu perco a hora Esqueço de voltar Mas vamos devagar Pra ninguém se machucar Mas você Só quer me quebra Que na mão direita E dá os aliança Começa de engabe Bem na madrugada E com a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando todo dia E tu vai ter a família O que é que eu vou fazer Se eu amo ou pra pessoa Nós temos mil lembranças Lá na fase boa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de amante Pior de tudo é Que eu te amo também Quando tô com a vida Me avisaram antes Existe amor de fé Existe amor de amante Existe amor de fé Existe amor de amante Só quer me cobrar Que na mão esquerda E dá os aliança Começa a xingar E na madrugada E guarda a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando todo dia Ah, isso você já sabia Não tem uma bagência Eu amo ou pra pessoa Nós temos mil lembranças Lá na fase boa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de amante Pior de tudo é Que eu te amo também Quando tô com você Não deixe mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé Existe amor de amante O que é que eu vou fazer Se eu amo outra pessoa Existe amor de fé Existe amor de amante Amante Existe amor de fé Que existe amor de amante Ó Essa música agora Vai pra você, mulher Que odeia homem mentiroso E fofoqueiro Ele fica explanando Pra todo mundo Que ele não quer te ver Nem pintada de ouro Que você não vale nada Mas ele não para De te perdoar no WhatsApp, né? Então fala assim pra ele Para de ficar inventando história Para de dizer Que você me quer longe Eu ainda vivo No meu coração Para de me ver Que eu já não sei ver Dá pra ver nos olhos Balança, vai! Você que quer o meu amor Que quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te pedir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você está a vir Sei que quer sentir o meu sabor Para de balança! Da Bahia, da Bahia Para de brincar com o nosso amor Baixo, apaga o número dele Excluí teu celular Esqueci a sua rua Agora chega a bandeira, aquela velha fofoqueira Pula alguém! Vai, 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 vai Você sabe bem que eu não vou ter mais vontade Ei, ei, ei Vai, 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 vai Quantas vezes eu tentei Eu nasci pra ser feliz Das boas memórias Chega! Chega, Jajá! Acabou! Não, 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 não Eu não posso, vamos pra Bahia! Vamos pra Bahia! Vamos pra Bahia! Vai, 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 vai! Para de brincar, coração! Olha! Você nunca me amou Você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Sebra, DJ Aí! DJ, 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 DJ Rio de Janeiro! Alô, presuntinho! Saudade, hein! Essa é pros casais apaixonados Me culpado, né? Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou não fui eu Não rolou traição Tente acreditar Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga Sua próxima vez Se eu chegue e vem A pessoa que sabe Me dar prazer Como ninguém E me conhece mais Do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Outro alguém que escute Os meus problemas Sem fingir E quando os não Desconsegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que eu sou E nessa vida Pode crer você é Com você Com o completo Com a rapaziada Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você Com você do meu lado Eu não quero ter fama Muito menos de outra mulher Tudo que eu sou E nessa vida Pode crer você é Como se tu culpando A brumada Já tá com a rapaziada Passa o domingo A te amar Não pobreza Segura no cibemol 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 Ei Vem E me desculpe Se outro dia Eu te vi chorar É que às vezes Eu não sei direito Me explicar Vê se me entende Quando menos se espera O que dá em nós Um começa a história Outro levanta a voz Depois se arremia Eu não sei Eu não sei por que o amor Faz assim Bem no meio Aumenta o desejo Aumenta o desejo Quando eu acho que não Você vem sendo um pouco Mais perto Eu esqueço que brinquei contigo Olha só que você Que linda Tento te esquecer Mas não consigo Parabéns Se um de nós Errou já foi tão feio Maravilhosa Amor Maravilhosa É que eu amo Descansa aí Descansa no cibemol Descansa Descansa Nessa noite eu notei Que você demorou Pra doer Eu tô na casa Do meu ator Eu ouvi Você acessuando Chorando baixinho Pra doer Seja depressão Do meu amigo Pra desabafar Se for alguma coisa Não tem mais Escolhi você Pra ser minha mulher Eu sou tão fiel Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Já é Já é Tarde Alapim Simões Alapim Simões Alapim Simões Rosalinda Eu que sei Que tudo isso faz Eu gostaria Pra ser minha casa E a gente se Estudante é Eu não Qual é o estudante? Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo Que o homem Precisa Eu tenho em casa Gente, bom dia É um prazer Tá aqui Pra quem não me conhece Eu sou o cantor Abim Simões Você que não me conhece Não me segue Dá uma moral aí Me segue no Instagram Arroba Cantor Abim Simões Essas vídeos aí Me marca Tá, mano? Arroba Cantor Abim Simões No Instagram No Twitter E se inscreva No meu canal aí Me dá essa moral Valeu? No YouTube lá Cantor Abim Simões Me dá essa moral Se inscreve lá Então As três músicas Que eu cantei Quando eu cheguei aqui São minhas Minhas de trabalho Só que tem uma aqui Em dó menor Paixão Proibida Paixão Proibida É O nome dessa música É Paixão Proibida Se você quiser conhecer Um pouco do meu trabalho Tem no Spotify No YouTube Só você procurar Cantor Abim Simões Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Viu Simões Qual é o meu nome? Viu Simões Vai no grave Viu Simões Vai no agudo Viu Simões Que saudade Vem agora Não espere Que o tempo é curto Para nós Não me amem Nem me marco Você sabe O que pode acontecer Eu tenho compromisso Você tem namorado Perdemos o juízo Vivemos no pecado Olha só Teu corpo me seduz Não tem como Na cama Na cama Que a gente se entrega E o fogo acende Não dá pra pagar Alô camarote Alô camarote E veja Pedindo mais uma É a paixão Proibida Na cama Na cama Que a gente se entrega E o fogo acende Não dá pra pagar Alô camarote Me beija Na capa Vou mudar Dá uma menor Miga Mais uma Dá uma menor Essa aqui eu amo muito Gente mulher Ela tá querendo Ela tá querendo Ela quer Eu dou carinho A dessa Me pede pressa Meu desejo Desejo de amor Ela vem Toda maneira Menina ligeira Faz chave Pra me provocar Ela me faz delirar Só ela sabe O jeito que eu gosto E eu gosto De um jeito que ninguém mais faz Mas ela faz E não tem pra ninguém Só ela sabe O jeito que eu gosto E eu gosto De um jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Meu amor Que faz o meu dia melhor Vai, Pete Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é pamba É o amor da minha vida Que fecha, que cola comigo Faz o meu dia melhor Tô tendo a sutiã O caminho Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é pamba Tem que jogar esse funk aí Vou cantar outra música minha O nome dessa música é Coisa de Deus Coisa de Deus Tá? Zebra DJ 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 No começo eu tive medo de assumir a gente Era diferente do que hoje é O meu coração queria tempo em relacionamento Eu não botava fé Você chegou Perdi o medo E me curou Depois que eu te conheci Me encontrei Me apaixonei Me entreguei Depois que eu te conheci Me encontrei Me apaixonei E na primeira Me deu amor que ninguém deu Faixão sem teira Meu coração é todo seu Me beijou bem Como ninguém Você é coisa de Deus Me beijou bem Como ninguém Você é coisa de Deus No começo eu tive medo de assumir a gente Era diferente do que hoje é O meu coração queria tempo em relacionamento Eu não botava fé Você chegou Verde o medo Vai moleque Vai E me curou Depois que eu te conheci Me encontrei Me apaixonei Me enreguei Te conheci Me encontrei Me apaixonei Eu me apaixonei E na primeira Me deu amor que ninguém deu Faixão sem teira Meu coração é todo seu Me beijou bem Me beijou bem Como ninguém Você é coisa de Deus Você é coisa de Deus Eu me apaixonei Sem saber o que fazer Que já faz parte da minha vida Sempre digo que a amo Meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com a minha namorada Eu te grito Vai Pradeira Só dentro dos dois corações do meu peito Mas eu só tenho Pra suportar esse amor Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidir Eu crio coragem Eu crio coragem Vamos mudar, hein? Vamos mudar de novo Cai pra sol, cai pra sol, cai pra sol E agora vem aqui dizer que vai Ah, para de ser sete e um Não dá pra acreditar Para de fingir que papo é não Aí não Já me decidi O que eu posso fazer? Vai! O que eu posso fazer? Eu já... Manda o safado embora, vai! Ei! Vai! Seu tempo acabou Vai te aliviar Tchau, tchau O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu sonhei? Sinto, mas vou te deixar Mas eu não me sinto bem Tudo apresenta Eu tenho que papo é amor Quem tem amigo corno, dá um grito aí Pode ser pra amiga Não, não aponta não que é mancada Chega no sapatinho e fala assim Ei, mano Abre o olho com essa mina aí, cara E você, mulher Fala pra sua amiga Amiga, esse bofe curtiu cinco fotos minhas seguidas No Instagram Duas de biquíni Duas fotos antigas Foto nada a ver Lá de baixo O que ele quer? O que ele quer, Rodrigo? Sacanagem O que ele quer? Sacanagem O que ele quer? Sacanagem Ele quer cachorrada Então fala pra tua amiga aí Olha, ele é safado Ele curtiu cinco fotos minhas Ó Mas no sapatinho Não explana Senão a mina vai ficar E o moleque também vai ficar Que? Beleza, Tim? Ó No já Tu vai virar pra ir no sapatinho e falar Essa música é pra tua aí Um Dois Três e quatro Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tenho medo De não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar Mas sem ela eu não sou feliz Tô pensado de tentar te alertar Sai fora dessa Eu tenho medo De não conseguir Megrão Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter parâmetro Megrão Mas eu já tô envolvido Tenho até a filha De não te levar Acudindo o que todo mundo falando Isso é vida E dane-se você me respeite A gente bate pra brigar São só palavras de amigo Não quero contigo me aponhecer Então tá com orgulho ferido Pois naquele dia Ela não quis você Então tá Eu queria mas vou ter que falar Todo mundo já com o som de mim Chamo ali Não tá Nem sou triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa a queda dela Eu vou me aponhecer Quando a Jesus Evo tem que te falar Que ele não presta Ele é safado Mas com essa carinha de boneca Né Rodrigo Dá pra enganar Eu levo todo mundo pra casa Acorda Eu passei a vida inteira Procurando alguém Eu nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você Não passava essa imagem para mim Agora todo mundo do baile Um lado e pro outro Um lado e pro outro Vamos para Dança aí Vai Mas chegou Acabou É hora de me descer Vacinou Terminou E o culpado não Vem Mas chegou Acabou É hora de me descer Vacinou Terminou E o culpado não Vem, 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 vem Me entreguei de copo Vem, 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 vem Você Que eu não souber O que aconteceu Eu não souber Vem, vem, vem No lugar Vem, vem, vem Vem, vem, vem É hora de me descer Vacinou E o culpado não Vem, vem, vem Eu não souber Que eu não souber Sem lugar Me entreguei de copo Interim Mas com você Que eu não souber Outro O que aconteceu Comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo Pra voltar Se não muda a tarde Oito Oito No seu lugar Oito A vida inteira Essa aqui Eu aqui Olhando O telefone Escrevendo O seu nome Espera Alô, MG Hoje tem a presença Do meu empresário Muito obrigado Salve Tamo junto É o cara que manda Sempre caiu no teu jogo Olha só Amadilha Que eu entrei Você mudou Você mudou Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Você E tudo isso Bora pra você Pra você Te pegar No coração Você Não quer saber E diz que não Parece Que ama Que não te quer Pra que Continuar agindo assim Pra ver Que desse jeito É ruim pra mim Um dia Você Para Pra entender Que tudo isso Banda pra você Pra você Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais ficar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Vocês Tão bom Tão bom Tão bom Recomeçar O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Recomeçar Sem deixar o pé Atrás do ditador Existe um dos amores Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reimventar Reimventar O que não apagou Enfim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Vai! Esse kit aqui eu vou dar pra mulher que cantar mais alto a minha música Só que não é agora Espera o momento Posso falar? Posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara Eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Vocês Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar Sei lá Sei lá Se poder está em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça aqui A gente não vai errar não A gente não vai errar não Isso A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar não Se a gente errar Me dá aí Quero ver se vocês gostam dessa aqui Me peguei juntando as partes da nossa unha Que se quebrou Por falta de... Só pacete Veja sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te perder Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão É machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi E agora meu amor Eu me envolvi E agora meu amor Eu me envolvi DJ Eu amei Nem sempre se calcula o disco Mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Mas ninguém vai chorar Eu ando desacreditado 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 Aí! Aí você te deu pro amor E você me deu progivão Não achou a minha grata Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração O amor pode ser, cara, não dá pra correr Pode até ferir, vamos dar, hein? Eu consigo esquecer com você, já era Ei, 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 ei Ei, você, bem pra trás Prepara pra mim, prepara pra mim Pra trás, pra trás A vontade que eu tenho é de tirar o coração do peito Juro, eu acho que só desse jeito Te esquecer e parar de sofrer Dá vontade de gritar que nunca mais quero te ver de novo Mas isso dói demais aqui dentro de mim Essa minha ideia de ficar um tempo longe Não deu Você nem pra me ajudar ficando longe Pra eu te abandonar Te deixar Pra eu apagar, nunca mais lembrar Você nunca pensou em mim, é claro que não Eu quero acordar, eu preciso enxergar Mas você me deixa sem noção Se você for ficar aqui, vai lá te andar na contramão Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu esqueça de tudo Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu te uso e sumo Antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga te esquecer Se o seu lugar não dava amor Segura, segura, que eu vou mudar de novo Melhor eu ir, tudo bem Agora eu vou embora Se teve que ser assim Que pensando bem Nunca existiu nós Não era só com o pinho que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Não era só com o pinho que você ficava Não era só com o pinho que você ficava Alô, JLV Fashion Multimarcas Maneiro Meu coração ele não deixa não Se foge de boca Só com a vida Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? Espero que vocês tenham curtido o show Chora não! Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, tchau Gente, foi um prazer Então, agora, olha aí Se inscreve no meu canal Binho Simões no YouTube Já? Você já me segue no Instagram? E no Twitter? No Facebook, minha página também? Caramba, você merece um prêmio, hein? Ó Quem cantar mais alto vai ganhar Esse brinde aqui Mas você tá de bimbo Eu vim te fazer uma proposta boa Eu vim te fazer uma proposta boa E a gente não separa nunca mais E você fica namorando com o jeito preferido Dois anos mais Tá sacrificando a nossa história tua Tá se envolvendo com outra pessoa Mas não tem amor, não tem amor Tá ficando com um cara que eu não gosto Mas voto indireto em tudo que eu gosto Isso é nosso amor Ainda não me esqueceu Ainda não me esqueceu Teu coração é meu e tem mais Eu sou o gênero perfeito em seus pais Eu sou o gênero perfeito em seus pais Eu sou o gênero perfeito em seus pais Explodiu, hein? Eu vim te fazer uma proposta boa Eu sou o gênero perfeito em seus pais Eu sou o gênero perfeito em seus pais Tem mais aí? Tem mais? Tem nada? Eu posso te dar minha camisa, então? Eu posso te dar minha camisa É mentira, eu sou gordo Eu não posso te dar a camisa aqui Toma Se fosse o príncipe, né? Depois eu te dou a camisa lá no carro Sebra DJ 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 DJ